Boa noite a todos. Invocando as graças de Deus, declaro abertos os trabalhos desta sessão ordinária. Convido a todos os presentes para que de pé cantemos o hino nacional. Convido a todos os presentes para que de pé cantemos o hino nacional. Convido a todos os presentes para que de pé cantemos o hino nacional. Convido a todos os presentes para que de pé cantemos o hino nacional. Convido a todos os presentes para que de pé cantemos o hino nacional. Convido a todos os presentes para que de pé cantemos o hino nacional. Convido a todos os presentes para que de pé cantemos o hino nacional. O Pátria abaixo, o Pátria da salvação, o reterno seja símbolo. Pesce da fúmula, a luz, mas cegues a justiça, clava forte, verás no fim do teu novo. Pesce da fúmula, a luz, mas cegues a justiça, clava forte, verás no fim do teu novo. Pesce da fúmula, a luz, mas cegues a justiça, clava forte, verás no fim do teu novo. Pesce da fúmula, a luz, mas cegues a justiça, clava forte, verás no fim do teu novo. Considerando a licença do senhor Paulo Nestor Tomazini, procedi com a convocação do suplente de vereador e tendo aceito a convocação para o exercício da suplência, convido a senhora Leandra Aires dos Santos para se dirigir até o público para prestar o seu compromisso. Prometo cumprir, manter e defender a Constituição Federal, Estadual e a Lei Orgânica Municipal, promover o bem coletivo e exercer o meu cargo sobre as inspirações do patriotismo, da lealdade e da honra. Declaro empossada a vereadora Leandra Aires dos Santos e a convido para que tome o seu lugar. Convido o secretário da mesa para que proceda a leitura do expediente do dia. Ata número 26 de 2022, Autoria, Poder Legislativo. Ata número 27 de 2022, Autoria, Poder Legislativo. Projeto de Lei Municipal nº 67 de 8 de julho de 2022. Projeto de Lei Municipal nº 68 de 18 de julho de 2022. Projeto de Lei Municipal nº 69 de 25 de julho de 2022. Projeto de Lei Municipal nº 70 de 25 de julho de 2022. Projeto Municipal nº 71 de 26 de julho de 2022. Projeto de Lei Municipal nº 72 de 29 de julho de 2022. Oficio nº 166 de 2022. Decreto Municipal nº 9.492 de 8 de junho de 2022. Decreto Municipal nº 9.493 de 8 de junho de 2022. Decreto Municipal nº 9.494 de 8 de junho de 2022. Decreto Municipal nº 9.495 de 13 de junho de 2022. Decreto Municipal nº 9.496 de 14 de junho de 2022. Decreto Municipal nº 9.497 de 15 de junho de 2022. Decreto Municipal nº 9.498 de 15 de junho de 2022. E, por fim, o Decreto Municipal nº 9.499 de 21 de junho de 2022. Todos de autoria do Poder Executivo. Seriam esses, presidente? Oi? Oi? Queriam esses, presidente? Presidente, questão de ordem. Gostaria de pedir a inclusão na ordem do dia do Projeto Lei nº 65, por favor. Coloco em votação a inclusão do Projeto nº 65. Presidente, eu gostaria de pedir vistas do Projeto. Uma semana, pode ser uma semana. Eu só, até já fizemos, previamente, queremos convidar o investidor para conversar sobre o projeto. O projeto, até já foi aprovado o ano retrasado, a sua condição de excepcionalidade, mas ele vem com modificações com referência ao projeto originalmente aprovado. Lá era um projeto de loteamento, agora é um projeto de doação de rua. Então, gostaria de que o empreendedor nos apresentasse, pudéssemos conversar um pouco sobre isso. Ao mesmo tempo, também entendemos como importante o parecer do Conselho do Plano Diretor, que é quem tem normatizado todas as ações imobiliárias aqui da cidade de Canela. Como nós já havíamos anteriormente conversado, né, vereador? Então, concedo o pedido de vista do Projeto 65 por uma semana, né? Seria isso, vereador Jerônimo? Deu ser votado, né? Pois é, eu ia colocar votação. A comissão deveria pedir no intervalo dos dez minutos, era isso, deveria ser feito. Aqui é plenário. Então, vamos colocar, para valorizar e fazer tudo certinho, vamos colocar em votação, mesmo sabendo que vai ser aceito o pedido de vista. Coloco em votação o vereador Mário. Sim. O vereador Danani. Não. O vereador Mana. Sim. O vereador Alberi Dias. Não. O vereador Merlin Johnny. Sim. Vereador Jefferson. Sim. Vereador Caput. Sim, presente. Vereadora Leandra. Vereador Velhinho Pinto. Vou votar não, então. Vereador... Não. Então, tivemos... A gente está votando o projeto entrar. Voto sim pela inclusão. Então, nós tivemos três votos, não. Eu entendi outra situação, hein, senhora presidente? É. Então, eu entendi outra coisa. Eu entendi outra coisa. Vou parar a sessão por cinco minutos para nós nos entendermos diante dessa situação. Eu entendi outra coisa. Então, eu entendi outra coisa. Obrigado. 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 Jerônimo Terra Rolim. Sim. Aprovado a inclusão por unanimidade. Questão de ordem, senhora presidente. Eu queria pedir a inclusão também da indicação 119. A questão de ordem, senhora presidente, pode incluir, então, na segunda-feira, porque eu não estava achando que não. Então, posso incluir minhas indicações na segunda? Nada contra o vereador Danane. Sim, senhora presidente. Primeiro, essa indicação estava protocolada para a sessão do dia 11 e não saiu na ordem do dia. Eu não quis. Ela está aí nos protocolos da casa. Aí, hoje, eu venho aqui e me deparo com a ordem do dia e ela não está na ordem do dia da próxima sessão de novo. É por isso. Ela está protocolada e não saiu na ordem do dia, do dia 11. Está aí já nos autos da casa. É por isso a minha preocupação, que já era para ter sido votada essa minha indicação, ou aprovada ou não pelos nobres colegas, no dia 11. Vereador, qual é a sua indicação mesmo? E do que se trata? Para melhorar a infraestrutura da nossa cidade e oferecer condições de vida à população, é a pavimentação, assim como a rede de esgoto da Rua das Rosas, Palmas, Ego Arnold, Solom, Padilha, Alameda, Adalberto, Vortman, 3, do bairro São Lucas. Só que me causou estranheza que isso aqui era para estar no dia 11. Eu não comentei. Vai vir na posterior. Chego na posterior, ela não está. Isso é função do recesso, não é, vereador? Então, colocamos na ordem do dia. É, colocamos na ordem do dia. Coloco em votação a ata de número 26 de 2022, a ata de número 027 de 2022. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Dando seguimento à sessão desse espaço da Tribuna do Povo, informo que não tivemos nenhum inscrito para a data de hoje para a Tribuna do Povo. Declaro aberto o espaço destinado ao grande expediente, com duração máxima de 90 minutos, onde todos os vereadores poderão manifestar sobre assuntos gerais e de interesse público de proposição em tramitação na casa. Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores, de acordo com a ordem de inscrição, para se manifestarem pelo tempo de até 8 minutos. Neste momento, eu peço licença dos trabalhos da mesa, para utilizar a palavra, presidente. Licença concedida. Senhora presidente, senhores vereadores, colegas vereadoras, uma saudação especial aqui para a colega vereadora Leandra. Seja bem-vindo aí nesta casa. Espero que a senhora consiga corresponder aos seus anseios que lhe trazem a essa casa legislativa. E de já, de imediato, de pronto, mais uma vez, pedir que Deus abençoe aí prontamente a saúde do nosso colega Paulo Tomazini, que ele possa se recuperar aí, se restabelecer o quanto antes. Meu boa noite aos servidores, às pessoas que estão na assistência nesta noite, servidores de nossa casa, assistência virtual. Falar um pouquinho sobre a festa colonial. Dizer que foi uma surpresa muito grata o sucesso que teve a festa colonial de Canela. Acredito que tenha sido um marco aí, um divisor de águas dessa festa aí, esse ano de 2022. Parabenizar todas as pessoas envolvidas, parabenizar todas as pessoas que participaram, tanto nas apresentações, como os expositores ali, os nossos colonos, e também a Secretaria de Turismo e Administração em geral, porque a festa realmente foi um sucesso. E eu, particularmente, só ouvi falar muito bem da festa. Fiquei muito, muito, muito contente com o que eu vi ali na Praça de Canela. Eu preciso dar uma satisfação para os moradores lá do bairro Santa Marta, em especial o Mar Edial. Nós sabemos que toda a melhoria, antes que ela aconteça, ou no processo que ela começa a transformação, ela traz sempre alguns transtornos, né? E nós vivenciamos aí muitos dias de condições climáticas desfavoráveis, muita chuva, muito frio. Foi complicado. A empresa teve grande dificuldade, os transtornos foram muito grandes lá no Mar Edial. A população ficou em alguns trechos ali de algumas ruas isolados, não conseguiam chegar em casa. Tudo isso a gente entende. A gente soube vir a essa tribuna e enaltecer a ação do governo quando aprovamos aqui, então, a intenção desse governo de promover essas melhorias lá no Mar Edial. Então, quero mandar um recado para os moradores do Mar Edial. O transtorno ainda vai ter, ainda um tempinho, esse transtorno vai continuar, mas assim, está bem encaminhado. Eu hoje me dirigi até a administração, falei com a engenheira Vera, que me garantiu que essa parada de uma semana, quase duas, foi em função de uma licença que a empresa precisava obter por parte do Exército, uma vez que alguns trechos de algumas ruas lá terão que sofrer detonações. E aí, para continuar a obra, tinha que ser feita essas detonações, porque é muito perto da laje, ali não tem profundidade suficiente para colocar a rede, e aí, em função disso, parou. eu fui, acredito que, assim como os senhores também foram, muito questionados com a população, porque a obra tinha parado, parecia que a empresa tinha abandonado e estava bem complicado. Mas dizer para os moradores da Santa Marta, lá do Maredial, um pouquinho mais de calma, um pouquinho só, eu fui cobrado e vim na administração ver o que estava acontecendo. Hoje, a licença foi assinada no meio ambiente, porque um dos trâmites depois da licença do Exército é a licença ali no meio ambiente, e hoje, essa licença foi concedida aqui. Então, acredito que a engenheira Vera disse que, hoje, no máximo, amanhã, o responsável dessa empresa vem para uma reunião para daí definir os próximos passos. Eu até sugeri que, daqui a pouco, alguém da administração, do meio ambiente, vá, em algum momento, lá conversar com a população, porque tem uma, tem um impasse lá com relação a essa rede de esgoto, alguns ajustes terão que ser feitos ali, e eu acho que é interessante, sugerir, a engenheira Vera até gostou da sugestão, de repente, alguém da administração ir lá conversar com a população, distribuir, de repente, até algum material instrutivo lá, para que essa obra aconteça e acabe lá logo, e os mandadores possam usufruir daquela melhoria que nós aprovamos nesta casa. Nós aprovamos aqui esse financiamento para a melhoria dessas ruas. Então, nesse espaço seria isso, minha presidente, muito obrigado, para que não venhamos perder muito tempo, e por questão de ordem, já passo a palavra para o vereador Jerônimo Terra Rolim. Obrigado. Cumprimentando nossa presidente Emília Guedes Foucher, eu cumprimento os demais colegas, na assistência do nosso querido José Mar e a Karine Miller, e toda a assistência que nos assiste pela internet na transmissão do Facebook. Boa noite a todos. Também deixo meu boa noite especial na saudação à vereadora Leandra, e seja bem-vindo à casa. Uma boa legislatura para ti. Queria começar comentando com a comunidade que, no domingo de manhã, tivemos uma reunião no Hotel Laje de Pedra acerca do Parque do Palácio. Foi uma reunião organizada pelo nosso colega Velhinho Pinto, onde tiveram ali presentes ambientalistas, especialmente a nossa querida Isabel Scheidt, capitaneando a turma, onde se pôde fazer um resgate nessa reunião com um importante empresário, com muita noção de coisa pública, com muita noção do que é o Parque do Palácio, um amante, verdadeiramente, daquele tipo de bioma ali, que é o único, é Campos de Cima da Serra, é a última área remanescente de Campos de Cima da Serra, de tudo isso aqui, tudo era Campos de Cima da Serra, hoje nós só temos aquela parte ali. Então, foi de muito valor a reunião, esperamos que possa nos trazer frutos em benefício do parque, e a gente precisa só fazer um desabafo e reclamar que, poxa vida, a prefeitura parece que vai pegar um recurso aí, não sei quantos milhões parece, ou não sei se é tudo isso, e desse valor vai usar para cercar o parque. Poxa vida, a prefeitura, vai cercar o parque, põe o parque em funcionamento primeiro, faz o parque funcionar primeiro, depois pensa em cercar o parque, está sempre andando na contramão da obra, eu não entendo por que o parque do Palácio parece ser um entrave no pé do prefeito. meu segundo assunto aqui, infelizmente, é muito triste, é o SEMPRA, eu avisei do SEMPRA nessa tribuna diversas vezes, vereador, diversas vezes, vereador Caputo, a prefeitura estava segurando esse projeto do SEMPRA porque ela me ouvia e disse, não, vamos segurar, vamos segurar, aí, por politicagem, vereador Jefferson, por ficarem bravos com as coisas que eu falo, por quebra de compromisso deles, e o cara da prefeitura que quebrou o compromisso comigo e com toda a causa foi o Vilmar, que foi o quê? Até preso foi, então eles na época ouviram e quando a gente brigou eles disseram, então agora nós vamos fazer o canil, só para esse vereador ver e fizeram o maior tiro no pé, não tem uma ONG em Canela que é parceira do SEMPRA, não tem um voluntário da causa animal que gosta do SEMPRA, não tem uma pessoa que elogie o trabalho do SEMPRA, o CC que está lá não está mais quase conseguindo sair na rua que a população está querendo agredir, porque não resolve um problema de causa animal, é tudo em cima das ONGs, fizeram um carnaval em cima dessa ONG, desse canil, Felipe, um carnaval sendo no jornal, o prefeito Constantino vai fazer um canil para 400 animais, eles têm 50 ali e está super lotado, não conseguem fazer nada e a empresa não se mexe e a veterinária que está lá não trabalha e as pessoas chegam com os animais ali e eles não recolhem, mas foi feito para quê? Daí foi se descobrir, acredito que o vereador Ofredo quer resolver, acredito que sim, mas a empresa que está ali, adivinha quem pôs aquela empresa ali? Jackson Miller, Jackson Miller, onde o cara encostou o dedo podre, onde ele encostou ele estragou, então está uma empresa ali provavelmente com um contrato em vigor, podre que não resolve nada, que não trabalha pela causa e a prefeitura se acabando cada vez mais, as pessoas vão chegar uma hora que elas não vão aguentar, as pessoas uma hora vão deixar na casa do prefeito os animais, porque como sempre não dá para contar, assim como não dá para contar com a fiscalização no artesanato pirata no entorno da igreja, onde os cidadãos canelenses estão fazendo movimentos civis particulares em benefício daquilo ali e o poder público inerte, anestesiado, não fazendo nada, achando bonito índio mendigando e me trouxeram e mandaram um vídeo da praça cinco, seis, sei lá que horas da manhã chegando a caminhonetão descendo a índia e o índiozinho indo ficar pedindo na esquina da Panvel e no final do dia esse carro vai lá e recolhe e leva embora caminhonetão porque são utilizados porque se provalecem e eu não sei o que que pensa a secretaria a legislação é uma só é construção federal é direitos e deveres iguais pra todos eles não moram em reservas eles não estão em reservas estão camelódromos no entorno da igreja e não vejo a ação da prefeitura e outra coisa também que vou ter que reclamar abriram os cinemas da Havan ok era obrigação deles que bom que abriram porque eu já estava apostando que nem abririam tem entretenimento não falei com ninguém que foi ali ainda não sei se gostaram não gostaram se não tivessem gostado já estava no facebook que não tinham gostado então acredito que deva ser um bom cinema mas o inadmissível vereador velhinho pinto foi o site e o facebook da prefeitura fazer uma divulgação de mídia do cinema da Havan um empreendimento privado onde o dono se orgulha de não usar dinheiro público mas estava ali a Havan tem cinema vai pipoquinha não sei o que e eu tenho os questionamentos pra fazer primeiro que a propaganda de prefeitura tem que ser institucional pra finalidade social nunca fins particulares e a segunda coisa que eu quero saber todas as empresas de canela então podem participar do site do facebook da prefeitura sempre que eu vou querer pôr o meu escritório de advocacia pra anunciar no site da prefeitura imagina o alcance são milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas isso é desvirtuamento e utilização indevida da máquina pública em favor de terceiros sejam bem vindos todos a juventude chegando pra assistir uma sessão da câmara bem interessante iniciativa de professores nesse sentido quem está acompanhando pela internet está acompanhando o pessoal entrando então utilizar a loja Zavan no facebook da prefeitura é rir da nossa cara é utilizar o dinheiro que nós pagamos de impostos pra fazer a propaganda institucional então essas são questões que a gente não pode admitir nunca porque senão daqui uns dias está a empresa do fulano aparecendo ali em videozinho da prefeitura assim como o videozinho que aparece aqui na instituição da câmara aparece servidor que foi afastado na operação caritas tendo que isso também é excesso de publicidade utilizando publicidade para os fins indevidos e por fim quero deixar os parabéns para a secretária Carla porque como falou o vereador Jeffers que me antecedeu realmente foi um sucesso a feira a festa colonial tenho talvez uma ou duas reparações para se fazer umas pequenas questões assim vamos parabenizar pelo trabalho deu um up no volume toda a imprensa diz que foi recorde de vendas então fico os parabéns para a secretária pelo trabalho desenvolvido os questionamentos nós vamos levar através de pedidos de informações seriam isso por enquanto com a palavra o vereador José Velhinho Pinto boa noite a todos presentes em primeiro lugar um abraço para o meu amigo Paulo Tomazini espero que ele se recupere logo para voltar a estar aqui conosco segundo gostaria de dizer bem vinda vereadora Leandra ter essa possibilidade de ir nesse inteirinho do Paulo Tomazini cumprir seu papel como vereadora com bela votação que fez nas últimas eleições desejo todo sucesso todo sucesso queria mandar um abraço para o meu amigo José Mar vice-presidente do PDT que está aqui presidenta do sindicato também está aqui presidente dos funcionários até eu gostaria minha presidente que beleza nós temos esse plenário cheio de jovens que vieram acompanhar uma sessão da nossa Câmara de Vereadores eu gostaria até de ter informações de qual é a escola a professora que acompanha para que a gente possa eu já solicitei ali eu queria ver a escola e as turmas que estão aqui com certeza é a Dom Tom mas nós queremos saber a turma que estão participando logo em seguida vem para nós a escola Dom Tom Correia que beleza muito bem vindos que bom temos um plenário aqui com jovens para participar sejam sempre bem vindos do processo político aqui da nossa cidade eu nesse espaço que é o espaço da gente manifestar de forma livre sobre assuntos da nossa cidade eu gostaria de manifestar sobre a questão do nosso Parque do Caracol como temos aqui um plenário cheio e jovens dizer que há 32 anos atrás Canela recebeu o Parque do Caracol para fazer a sua gestão e tivemos o Parque do Caracol alavancando o turismo de Canela sob a liderança da Prefeitura Municipal de Canela por esses 32 anos o Parque do Caracol é importante registrar que é um próprio do Governo do Estado é uma área do Governo do Estado que foi cedida para a cidade de Canela e assim ficou até agora lamentavelmente nos últimos 7, 8, 9 anos começamos a ter problemas de gestão do Parque do Caracol problemas que começou mais ou menos há uns 8 anos atrás problemas de má gestão do Parque do Caracol e quero dizer que essa má gestão de alguma forma se continuou tanto que o Governo do Estado alegando exatamente a má gestão do Parque do Caracol retira da gestão do Parque do Caracol da comunidade de Canela para entregar para fazer uma licitação pública para que seja entregue para a iniciativa privada desenvolver algum nível de projeto lá eu quero dizer que durante esses 30 anos que eu acompanhei o Parque do Caracol que se hoje tem em torno de 400 mil pessoas de visitação ano e poderia ter o ingresso em torno de uns 40, 30, 40 reais para os visitantes a gente sabe que o Canelense não pagou e não paga em toda a história trajetória do Parque do Caracol mas os visitantes em torno de 30, 40 reais não seriam exorbitantes 400 mil visitantes a 40 reais já dá 16 milhões de receita que foram ao longo dos últimos 30 anos investidos no turismo da nossa cidade turismo atividades culturais tão importantes que foram para a nossa cidade quando algumas pessoas acham que é caro 30, 40 reais meu caro Gerônimo eu me lembro que ali semana passada de filme do Hotel Lá de Pedra para estacionar o carro é 35 reais para estacionar o carro não é nem para imagina-se para estacionar o carro num hotel na cidade é 35, 40 reais quer dizer ninguém vai achar que é exorbitante o ingresso para turista de 40 reais e essa receita toda meus caros companheiros vereadores nós vamos perder nós vamos perder e eu não encontro substituto para 10 milhões de reais pelo menos como potencial ano e quando eu falo da portaria de 16 milhões temos que levar em conta que a torre do observatório foi construída por uma parceria com a prefeitura e gera receita mensal todas as lojas que tem dentro do parque do caracol geram aluguel mensal o restaurante dentro do parque do caracol gera aluguel mensal a lancheria dentro do parque do caracol gera aluguel e receita mensal além da portaria e ainda tem o trenzinho aquele da família urbana que também paga aluguel mensal todo esse recurso de alguma forma vamos perder para manter os níveis de atendimento principalmente do turismo da cultura que era a verba do caracol destinado a isso com certeza vamos ter que nos valer do velho IPTU aí o cidadão de canela vai ter que pagar vai ter parte do seu imposto que é pago de IPTU vai de certo para poder suprir essa lacuna que vai estabelecer a partir do ano que vem tendo em vista essa tomada que o governo do estado está fazendo do parque do caracol nós temos essa situação eu quero até dizer que eu não sou contra eu sou a favor da iniciativa privada todo aquele observatório é uma licitação da prefeitura com a iniciativa privada restaurantes lojas eu até vejo que o governo do estado meu caro Caputo está fazendo licitação para dois próprios dele na região um é o parque da Tainhas é o passo da ilha passo do S naquela região que é uma área erma área vazia então está fazendo uma parceria com a iniciativa privada e vão ter que fazer todo o investimento investir em banheiros em acessos em melhorias na região e depois vão receber de certo a receita oriunda do investimento que está sendo feito essa é uma situação de pegar uma área bruta uma área nua e entregar fazer uma parceria privada para gerar receita outra ao contrário é pegar um próprio que tem 30 anos de investimento de recursos públicos que gera hoje uma receita potencial não gera porque como o governo do estado disse não sou eu que estou dizendo o governo do estado disse que é mal administrado pela atual administração pública por isso eles estão retirando porque eles entendem que o parque do Caracol que é das maiores belezas que o nosso que o nosso estado tem não pode ficar com a má administração da prefeitura municipal de Canela nesse momento estão nos tirando essa receita tão importante para o turismo como eu disse que bom ter parcerias com a iniciativa privada é muito bom agora eu quero que alguém venha mostrar também essa receita que a cidade de Canela sempre teve com o parque do Caracol como é que ela vai ser suprida que não com o imposto com o velho IPTU cobrado a preço de ouro nós sabemos as pessoas que acompanham aqui o valor dos IPTUs dos terrenos como estão ficando caros agora hoje mesmo como engenheiro estive lá auxiliando uma pessoa numa regularização fundiária ela tinha lá 20 60 metros quadrados do seu terreno já está previsto 300 para o ano que vem vai multiplicar por 5 o IPTU e é num grande número de casas de moradores então eu quero mais uma vez que lamentar que nós perdemos o parque do Caracol por a única e exclusivamente por incompetência da gestão pública municipal não batendo a campanha que não que não que não administrou de forma adequada o parque ouvindo a comunidade canelense de que o estado deveria ô Dudu tem som aqui Dudu com a palavra o vereador Alberi Galvani Dias senhor presidente vossas excelências meu boa noite bem vindo a professora Leandra aos alunos os professores da Danton tivemos algumas ações alguns anos atrás ali também na escola Danton quero iniciar elogiando o executivo pela calçada da em frente a caixa econômica ficou bonito demora claro mas ficou bonito está dando certo ali desde dos banheiros da praça há uma reclamação muito grande dos banheiros da praça o que está acontecendo lá não há um cuidado o que está foram construídos lá para servir a comunidade principalmente o pessoal da festa da colônia reclamou muito que frequentou ali muitas reclamações então quem cuida lá do banheiro da praça vamos nos ater a isso é uma limpezinha colocar uns alvejantes lá alguma coisa nesse sentido eu não sei se eu sou tão burro ou tão inteligente lá no maridial agora precisa detonar tá mas não fizeram sondagem do solo não se faz eu não sei se para fazer licitação não tem que fazer a sondagem do solo se precisa detonar ou não eu não sei se aconteceu isso acredito que não agora vem provavelmente vem o popular aditivo vão ter que detonar o solo se faz um projeto nesse sentido do maridial que há anos sofre lá com barro com esgoto a céu aberto na Vila Santa Marta quando se faz um projeto de pavimentação tem que se sondar o solo você precisa detonar agora o pessoal tá parado lá um tempão atolado no barro não consegue nem entrar dentro do pátio da casa então eu não sei o que está acontecendo mas existem esses estudos antes também de parar uma obra daquele sentido daquela grandeza porque tem que detonar lá e tem que ter autorização do exército pelo amor de Deus não vamos brincar com o nosso povo sofrido aí eu não sei Dudu tem fotos ali eu tô achando exagero isso claro a lei é pra todos tem que ser obedecida isso ponto não tô reclamando disso não sei se o Dudu tem a foto não vai conseguir colocar não vai conseguir tá difícil né da gente trabalhar aí recolheram uns coitados né vem de carrinho nada tem que estar legalizado se eu concordo com isso mas depois expor uma foto que recolheram 200 quilos de alimento uns coitados isso aí eu acho que é muita demagogia pelo amor de Deus expor né recolheram tá fiscalização tiraram né doaram pro hospital mas não expor com sorriso no rosto da desgraça dos outros acho que isso não pega bem daí vai pro facebook daí a cama de oradores é detonada a administração é detonada eu acho exagero pega essas pessoas né manda embora deixa levar seus produtos é 200 quilos de alimento ali tem pai de famílias ali que estão vendendo nada eu não tô dizendo que não há ação legal mas não é moral essa foto recolhemos vamos se gravar recolhemos 200 quilos de alimentos e vamos doar pro hospital ó pelo amor de Deus cadê o coração do ser humano não tem mais amor mais tem mais preocupação um com o outro pelo amor de Deus vamos ser mais compassível o outro vídeo não sei se vai conseguir passar acho que não né bom se viu o vídeo depois nós temos no Edgar lá a cor se instalou as águas só não sai água nas torneiras do pessoal eu como presidente da câmara ano passado vai sair o vídeo liberei 100 mil reais pra comprar uma caixa d'água de 100 mil litros lá o empresário o Adlon ali da Rodscar doou o terreno era a prefeitura só cercar o terreno e a Corsã colocaria um buster lá pra dar água pro pessoal pro Correia pro Tiririca pro Edgar até hoje não conseguiram fazer isso o mais difícil era o dinheiro eu acredito os 100 mil reais foram liberados compra a caixa d'água a Corsã tem o aparelho o empresário doou o terreno tem sonda não contestando ninguém não contestando justiça nada a ordem não quero que me interprete mal foram no Miró destruíram três casas mas cadê a fiscalização antes deixar o pessoal construir então ali não sei se tem a reto lá quebrando as madeiras bem novas madeiras nada contra a ação judicial provavelmente foi uma ação judicial já de reintegração mas pra que deixar chegar nesse ponto eu sou do quarto mandato de vereador e do Miró lá ou do Miró toda hora então não vamos regularizar vamos regularizar regulariza uma vez se não dá lá dá em outro local eu nem sei se a área tem escritura do nome da prefeitura tem donos já falecidos lá naquela área acho que é dois, três donos eu não me lembro o vereador Velhinho deve conhecer aquela área ali prefeitura mas é uma parte outra parte já é de particular já falecidos e tal é uma imagem muito triste é uma imagem muito triste destruir casas a pessoa não tem onde morar é triste isso por isso que eu falo no amor das pessoas sabe que o amor nasceu e foi assassinado já pelo amor de Deus a gente tem que ter coração nada não contestando nada deve ser determinação judicial alguma coisa nesse sentido mas via umas imagens dessas a gente chora é verdade horrível a gente como vereador como representante do povo tenta ajudar e ver essas imagens a gente pelo amor de Deus a gente não é permanente aqui a gente vai morrer um dia e o que a gente vai levar já fui em 500 enterros nunca vi um caminhão de mudança no enterro nunca levando os bens do morto é uma imagem chocante mas é determinação judicial é aquela coisa toda e tem que ser feita tem que ser cumprida provavelmente foi é e tem que ser cumprida senão há sanções tanto para a administração como para quem não quiser fazer mas é muito triste é muito doloroso como representante da comunidade ver isso ver isso e a gente ficar não poder fazer nada porque tentar alguma coisa lutar para esse povo ser regularizado no local deles lá obrigado senhor presidente e vossa excelência com a palavra o vereador Luiz Felipe Caputo boa noite presidente vereadoras vereadores nossa assistência todos que estão nos assistindo via online ao público presente como é bom ver jovens vindo participar da política eu demorei a entrar eu já entrei velho mas que vocês tenham essa iniciativa sempre de estarem aqui porque vocês são o futuro não só de canela mas do país e a política está envolvida em toda a vida de vocês podem ter certeza disso seja na escola na segurança na saúde então que vocês tenham essa iniciativa de vir participar saber o que acontece na cidade eu sei que às vezes é duro tem que ficar escutando algumas coisas mas é importante que participem tá bom vereadora Leandra seja muito bem-vinda é um prazer estar sentado ao seu lado fazer parte da bancada desejo prontas melhoras ao meu colega também o Tomazine que ele se recupere logo e desejo a você muito sucesso que você consiga implementar pelo menos alguns projetos algumas ideias que você tenha conte comigo para o que você precisar tá bom eu queria fazer uma observação antes só que o vereador Oberi peça o perdão mas quando o senhor era presidente da câmara não foi o senhor que destinou o recurso foi a câmara de vereadores todos nós aprovamos e esse recurso foi destinado tá porque senão fica parecendo que só o presidente que destinou mas a casa tem que deliberar falar um pouquinho também que eu fiquei muito feliz com a assinatura do termo de assinatura do telhado do posto de saúde do Canelinha né como já saiu a gente fez uma nossa emenda a gente destinou eu destinei especificamente para essa reforma uma emenda de 127 mil reais mais de 127 mil para a troca do telhado especificamente para a troca do telhado e eu fiquei até assustado porque como eu vi que a previsão do custo era 104 eu falei ué mas se eu mandei como é que o vereador Joani também mandou tal e eu fui lá conversar com a engenheira Vera e ela falou que como é uma reforma a gente nunca sabe o que pode vir a ter né então às vezes esse recurso total não vai ser suficiente para que seja reformado o telhado e aí precisou de também fazer o uso da emenda do vereador Joani né então que seja feito o mais rápido possível porque foi um pedido inclusive dos funcionários que estavam no posto quando eu fui fazer a visita eles me mostraram e realmente estava uma situação bem difícil para eles trabalharem deixar bem claro aqui que eu não faço politicagem com emenda né tanto é que eu nunca nunca postei nada das emendas porque isso não é um dinheiro nosso vereador é um dinheiro da comunidade então simplesmente estou fazendo uma prestação de contas do repasse do dinheiro da comunidade tá presidente também não é uma crítica tá é apenas uma uma sugestão achei muito boa a ideia tá do da de responder a comunidade mas eu acho que tem que tomar cuidado só simplesmente porque às vezes a sua opinião ou a forma que a senhora pensa às vezes não é a forma dos vereadores não sei se vocês pensam da mesma forma então daqui a pouco fala a conversa com a presidência né fica uma coisa mais da senhora responder porque senão a senhora falando pode pode ser como se tivesse todos os vereadores pensando da mesma forma tá então fica uma sugestão só que nada contra também não tive nenhum problema nenhum com as respostas que a senhora deu lá eu achei uma uma ótima ideia pode falar posso justificar vereador é que foi implantado na câmara de vereadores o sistema de ouvidoria e daí juntamente com a assessoria de imprensa e a assessoria jurídica a gente achou melhor já estender a comunidade para que se comunique com a câmara de vereadores mas nada impede dos vereadores também participarem desse momento sim não tudo bem mas é porque até então nunca tinha vindo a mim é um processo novo começou essa semana então fica uma sugestão só porque realmente fica mais às vezes como vocês vão ver nós vamos ter diversas divergências aqui dentro que é natural da democracia mas sempre com respeito só que eu fico aqui essa sugestão para a senhora daqui a pouco como às vezes você que vai a senhora desculpa presidente vai responder mais vezes daqui a pouco para que não fique a comunidade pensando com a opinião de todos os vereadores referente àqueles assuntos que estão sendo perguntados agradeço pela participação obrigado vereador presidente vereador Jerônimo vou ser obrigado a concordar com o senhor eu fui um grande defensor do SEMPRA e eu ainda acredito que possa vir a ser é um pepino que o secretário Alfredo assumiu e a responsabilidade é dele da secretaria eu já fui lá visitar algumas vezes agora então fiquei realmente preocupado também com o que eu vi porque passaram para nós que seria uma casa de passagem que não é o que está acontecendo não é o que está acontecendo lá infelizmente então não está tendo castração dos animais não está tendo doação dos animais não está tendo visitação das pessoas não estão chamando a comunidade para ir lá ver os animais para daqui a pouco né tirarem ele daquela situação então venho cobrado bastante o secretário para que resolva logo essa situação do SEMPRA tá camelódromo também vou falar vereador Jerônimo e vai piorar porque a tendência é ir descendo o senhor já viu né enfrente a caixa econômica e vai descendo e o que o vereador Alberi falou sobre a questão também do recolhimento dos alimentos eu particularmente coloquei aqui inclusive na fiscalização para recolher os alimentos que não são da igreja eles não ficam na igreja eles ficam nos bairros ou então nas esquinas vendendo também eu concordo se a lei é para todos mas se recolhem também eu achei extremamente desnecessário fazer aquela foto do recolhimento dos alimentos porque são pessoas que estão trabalhando produzindo buscando seu sustento e talvez não tiveram nem a notificação como o pessoal da igreja teve né então fica aqui esse pedido a fiscalização que haja de acordo com todos né da mesma forma né então espero que isso não aconteça novamente né no mais era isso vereador muito obrigado uma boa noite a todos que tenham uma boa sensação que aproveitem tá não desanimem tá vocês são futuro tá bom pessoal muito obrigado uma boa noite a todos com a palavra o vereador Roberto Mauro Gruc senhores vereadores assistência boa noite primeiro desejar a ti Leandro felicidades aqui no contato com o legislativo que tu goste disso aqui que as pessoas de bem queiram e gostem da política porque se as pessoas de bem não gostarem da política e as pessoas de bem quiserem ficar afastadas da política tô falando mais direcionada quase a eles as pessoas de má índole elas vão continuar na política então sejam bem-vindos vocês aqui e venham pra sempre que puderem a festa da colônia também desejar dizer desejar parabéns a vereadora ex-vereadora Carla secretária de turismo pelo êxito pelo sucesso da festa também desejar uma pronta recuperação ao nosso colega Paulo Tomazini e amanhã senhores vereadores comunidade vai a Canela participa convida para o termo dos senhores vereadores da comunidade para a inauguração da nova central de material de esterilização do hospital aqui de Caridade Canela que vai também ocorrer amanhã dia 2 do 8 às 10h30 no hospital de Caridade a entrada será pela ala dos visitantes a semana passada também foi assinada ali o termo de início de obra do cercamento do parque do palácio inclusive eu fui na reunião e sempre cito que as minhas opiniões aqui sempre foram minhas eu sempre disse que eu era contra o cercamento mas a maioria entende que o cercamento é necessário que seja necessário parabéns à administração e não só o cercamento que foi feito o início agora também está sendo licitada das trilhas logo logo aí na frente vai ter também o termo de início das obras das trilhas e posteriormente as outras obras também logo logo Antenor Teles vai receber pavimentação asfáltica a Dom Pedro segundo a Júlio de Castilho aqui da praça até o final dela lá quando ela une com a Dom Pedro todo o chacrão também já foi assinado o termo de início de obra para a pavimentação de todo o chacrão logo logo também acho que vamos ter o asfalto até o Ibama até o Ibama e também a rua ali que liga o São Luís ao condomínio Schaefer ali e dizer a respeito do Parque do Caracol até vou hoje resolvi não trazer aquele monte de papel e sempre estava com o contrato dentro mas se eu não me engano foi renovado acho que por um ou dois anos o mesmo contrato e nesse contrato lá diz que o governo do estado com 30 dias de antecedência ele chega avisa o município 30 dias depois o município tem que sair ele assumiria está no contrato assinado não sei se nas renovação alteraram mas na próxima sessão eu vou trazer o contrato e vou ver porque a assinatura do primeiro contrato até se eu não me engano é do vereador José se eu não me engano hoje infelizmente eu não trouxe sempre trago aquele monte de papel hoje eu não trouxe e sei lá de onde saem essas contas que 16 milhões 20 milhões presumidos estão presumindo que isso aconteceria eu às vezes represento que no modelo que estava o município arcava e ficava com 4 5 milhões do caracol 6 que era usado isso nos eventos olha com muito custo muito custo as liberações estavam sendo feitas pelo governo do estado também voltando assim ao governo do próprio MDB lá atrás do José Ivo Sartori como aconteceu agora no governo Leite da mesma forma e o estado ele se valia com o recurso do parque estadual do caracol com 20% para fazer toda a movimentação quase da secretaria de turismo do estado porque o parque de torres lá ainda era estadual que jeito estava aquilo lá que jeito estava aquele parque da guarita lá em torres essa essa presunção de eu não sei falar falou para o vereador para mim nenhum do governo do estado disse que foi incompetência da administração que está lá eu acho que eu pelo menos em todas as reuniões que eu participei participei de várias nunca vi o estado dizer que estão levando o parque por incompetência estão levando porque eles querem vender o parque pronto é deles eles não precisavam nem dar explicação em honra em homenagem à população de canela que eles ainda fizeram um monte de concessão para a gente nos primeiros anos conseguir organizar os nossos eventos e o nosso turismo aqui da cidade então eu não não sei eu vou trazer na próxima sessão prometo para os senhores para ver se já estava no contrato antigo essa cláusula de devolução do estado para o estado porque eu acredito que ela deve ter sido copiada prometo e trago e coloco à disposição de todos obrigado com a palavra a vereadora Andresa da Conceição boa noite senhora presidente colegas vereadores assistência aí que nos assiste virtual a assistência aqui presente os alunos da D'Anton professores sejam muito bem vindos vieram hoje prestigiar nossa colega Leandra também seja bem vinda estamos à disposição eu mana para nós juntas fazer um trabalho bom aqui dentro dessa casa fico feliz em ver professores meus aí muito bom também desejar ao nosso colega Paulo Tomazini melhoras e que Deus esteja frente dele curando podendo dar essa melhora para ele para que logo ele possa estar aqui com a gente também o vereador Alberini falou sobre a caixa d'água do Edgar já estão compradas vereador já foram compradas numa sessão aqui até falei o que está faltando que eu conversei com o nosso secretário Alfredo era fazer a licitação para fazer a base para colocar essas caixas essa licitação iria sair pela secretaria de obras que diz que é uma obra grande são duas caixas de 100 mil litros cada uma então estavam para licitar essa base para colocar essas caixas sobre a festa da colônia também estavam em passe lá no começo na praça no centro de feiras na praça no centro de feiras uns a favor outros contra mas graças a Deus foi um sucesso realmente o público foi bem mais bem maior porque até os nossos turistas passavam chegavam visitavam então parabéns às secretarias de turismo parabéns ao governo deu certo se a gente não tenta a gente nunca sabe se vai dar certo ou não deu então sobre o caracol nosso vereador Roberto falou realmente é do estado lá no contrato tem que 30 dias eles teriam para pedir é deles pediram não vejo o vereador velhinho uma má gestão até aqui quero parabenizar também nossos colegas que estão lá o Dilo o Roberto o pessoal que estão lá administrando se tivesse tão má gestão vereador velhinho esse ano esse ano não esse mês 1 milhão 173 mil 660 reais entrou na portaria o pessoal não iria visitar se o parque tivesse atirado das traças então creio eu que não seja da má gestão mesmo o pessoal que está lá estão trabalhando estão se dedicando o nosso diretor passou essa arrecadação da portaria mas infelizmente é do estado eles tomam quando eles querem e está no contrato então vereador alberi lá no mirote aquela situação que ocorreu é triste mas o povo lá sabe bem gente em 2017 quando fui secretária de assistência social estive lá junto com as técnicas fazendo um cadastramento para ver qual é a família que estavam lá por que que estavam lá saber rendas tudo e lá naquele momento todas as famílias lá foram avisadas tu está aqui por que ah tu não teve onde morar tu comprou tu sofreu um golpe ok tu está cadastrada aqui não está identificada essa família mas infelizmente o que que a pessoa faz passou um ano dois vende não pode vender não pode vender porque se for regularizado lá vai ficar lá quem realmente necessita e quem estava no cadastro em 2017 não vai ficar o Joãozinho que comprou do Pedro em 2018, 2019 não existe isso Pedro sabia que não podia vender infelizmente o povo também não colabora né daí claro a gente se sensibiliza é triste realmente uma casa ser desmontada uma família perder mas eu tenho certeza que essas casas foram casas novas né e quem está lá sabe e quem está chegando sabe também que não pode não pode mais né então é complicado a gente julgar realmente a pesquisa fez o trabalho deles né ódio judicial porque eu tenho assim ó pessoas que conheço pessoas que estão lá saíram de suas casas venderam seu imóvel para ir para lá isso chama-se malandragem gente tanta gente não tem onde morar né e os caras fazendo malandragem mas não cola né não dá certo mas tem todos que querem ser espertos se conscientizarem e fizerem as coisas mais corretas com certeza as coisas vão melhorar não para um mas para todos né uma boa noite seria este momento com a palavra a vereadora Leandra Aires dos Santos e os demais colegas vereadores também eu cumprimento aquelas pessoas que estão acompanhando nas redes sociais e também principalmente as pessoas presentes aqui pessoas que estão aqui por um propósito que é a educação né então eu resumo tudo todos esses problemas que hoje nós temos na comunidade através da educação se nós tivéssemos uma educação adequada no nosso país com certeza nós não teríamos problemas de habitação se nós tivéssemos se tivéssemos educação adequada nós não teríamos problema com animais nós teríamos uma sociedade mais solidária uma sociedade onde todos pudessem trabalhar né não só no público mas também no individual aonde todos nós somássemos juntos sem interesses a mais então eu preparei aqui uma fala e eu quero referir-me em primeiro lugar ao vereador senhor Paulo Tomazini desejando-lhe que Deus abençoe grandemente a sua vida sua saúde e restabeleça-se logo neste momento também coloco a disposição da comunidade canelense para representá-la nesta casa com meu trabalho minha dedicação em acolher seus pedidos estudá-los conhecer a realidade apresentada de cada situação analisar suas possibilidades diante de sua legalidade e a partir deste contexto planejar executar possíveis ações que contemplem suas expectativas e necessidades peço a Deus sabedoria discernimento firmeza e coragem para tomar as decisões adequadas a cada situação apresentada nesta casa a fim de que possa ser assegurado o que consta parafraseando a lei orgânica municipal de 18 de junho de 2012 onde diz o povo canelense por seus representantes na câmara municipal invocando a proteção de Deus inspirados nos princípios constitucionais da república federativa do Brasil e do estado do Rio Grande do Sul tem ou nós temos o ideal de a todos assegurar justiça bem-estar e paz social com foco neste compromisso trarei indicações principalmente na área da educação uma vez que é deste meio que venho e este meio que domino são 35 anos de carreira dentro da educação e tudo se resume à educação e é onde o problema nunca nunca é visto da forma como deve ser vista desta forma vai meu reconhecimento aos meus colegas aqui presentes e os demais colegas que sempre me apoiaram nesta carreira e principalmente a escola Danton Corrêa da Silva meu referencial em Canela há 12 anos como diretora Juntos constantes na luta pela educação lá eu aprendi muito e aqui nessa câmera pretendo aprender também e fazer a diferença porque este é nosso papel dia a dia crescer aprender e fazer a diferença nunca sabíamos demais sempre sabemos o mínimo daquilo que deveríamos saber também coloco estas questões porque foi com essa equipe de servidores da educação que aprendi e tenho escrito na minha mesa lá no meu computador a seguinte frase o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo errado o certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo certo e é neste contexto que eu me firmo peço a Deus então esse discernimento hoje eu sou leiga e ignorante dentro da política mas eu tenho a vontade de fazer a diferença a quem eu represento que são os jovens que a juventude que representa todo um futuro é o presente e o futuro a questão também que eu trago aqui é a questão transporte os nossos alunos hoje tem uma evasão muito grande em relação a questão transporte e hoje também eu quero trazer que vai ser uma pauta que eu trarei na próxima sessão que eu trarei como uma indicação então hoje não trago grandes indicações nada só me apresento porém neste momento que aqui estiver trarei sim tudo aquilo que a comunidade trouxer a mim e aquilo que eu vejo que eu tenho que lutar se é constitucional com certeza nós vamos lutar se não é eu vou aprender com o jurídico da câmara e a princípio eu quero lutar pelos meus alunos aqueles que estão em todos os bairros da cidade os que estão vindo novos para a canela aqueles que estão buscando habitação e aqueles que estão em zonas vulneráveis de habitação que também são nossos alunos também quero lutar pelos nossos alunos aqui quando eu digo lutar é lutar no papel na palavra nas ideias nos planejamentos nisso eu conto com cada um de vocês aqui vereadores independente de suas ideologias para me ajudarem neste processo obrigado com a palavra com a palavra vereadora emília guedes suja passo a presidência e utilizo e utilizo e utilizo da palavra assuma a presidência senhoras e senhores boa noite quero aqui cumprimentar todos os colegas vereadores as professoras os alunos da D. Tom Correia sejam sempre bem-vindo mas quero especialmente cumprimentar a nossa colega Leandra Leandra população e hoje nós não exercemos nem um terço das mulheres em câmaras de vereadores nas assembleias legislativas então para que vocês jovens já cresçam com esse entendimento que nós precisamos de mulheres e homens na política isso é muito importante para um bom trabalho seja bem-vinda Leandra me coloco totalmente à disposição para que for possível e com certeza será um grande aprendizado para nós e para ti e estamos totalmente à tua disposição eu quero aqui falar sobre o parque do caracol eu participei de uma reunião que eu peguei nas redes sociais que estava acontecendo uma reunião na Ux aonde seria o último o último evento antes de ir a leilão o parque do caracol eu me senti bastante indignada por não ter sido divulgado e por nós aqui nessa casa tanto defendemos o caracol a colega mana falou de recursos de um milhão no mês mas eu digo que o caracol representa muito mais do que isso para a nossa comunidade o carinho que nós comunidades temos pelo parque do caracol é como se ele fosse a nossa sala de visita e nós aqui nessa casa foi aprovado por todos os colegas uma moção de repúdio aonde eu e o doutor José Velim Pinto lideramos essa moção de repúdio e foi mandado para a assembleia e a decisão sim é exclusivamente do governador do estado que muito pouco nos ouviu ou nem nos ouviu mas nós não queríamos e eu deixo aqui o registro que o prefeito Constantino Orsolim várias vezes se manifestou ele usava um termo se o caracol sair do poder de canela eu serei o único que estarei com uma bandeira lá defendendo o caracol e eu cumprimentava ele dizer eu estarei junto mas infelizmente como o colega Roberto Danani falou a decisão é do estado e assim foi feito infelizmente eu quero que o Dudu passe um áudio que nós falamos lá nessa reunião onde nada mais tinha a ser feito depois de várias reuniões aqui nessa casa junto ao BNDES junto ao estado e o município de Canela muito lutamos por isso consegue passar Dudu? o aceito eu só quero registrar aqui aos investidores do BNDES a gente já conversou lá no início e a câmara de vereadores eu comprei que participou de várias reuniões ela não vê com bons olhos essa negociação e inclusive a gente emitiu uma nota de repúdio ouvindo a comunidade canelense de que o estado deveria se repassar para o município para que o município fizesse esse gerenciamento então só para que vocês fiquem bem cientes dessa situação que a comunidade ela é muito ela tem o parque do Caracol como uma propriedade de Canela como se fosse é um parque diferenciado não é isso Ismael que pode me ajudar mas a comunidade tem o parque do Caracol como assim tudo que acontece em Canela o parque do Caracol é a visibilidade é a porta da sala então a comunidade está bastante ansiosa a comunidade está bastante sentimental com esse processo eu quero registrar esse momento e nós como representante do povo temos que deixar isso bem claro para vocês eu quero salientar que estávamos lá eu e a Ana da Broca aonde a Ana também se manifestou e quando a gente viu que nada mais tinha a fazer a Ana tentou solicitar que ela ficasse fazendo parte pelo menos do desenvolvimento dos projetos que no parque viriam e a gente sentiu assim eu digo para vocês uma frieza da parte deles para conosco e dizendo sim nós vamos botar em leilão não tem nada mais a fazer não queremos mais ouvir ninguém e eu tenho certeza e o Roberto Danani também participou de várias reuniões no estado que nós lutamos o poder executivo e o poder legislativo lutou mas infelizmente fomos vencidos nos resta agora aceitar gerenciarmos da maneira que for possível a única coisa que eles deixaram bem claro é que os canelenses vão ter acesso gratuito ao parque isso eles deixaram bem claro mas foi a única coisa que nos restou a não ser depois os recursos que vão vir que considerar são bem inferior ao que hoje nós já recebemos eu no outro momento eu falo sobre a festa colonial seria isso para o momento muito obrigada devolvo a presidência assuma assuma a presidência seriam esses os inscritos para esse espaço presidente considerando a inclusão do projeto de lei 65 suspendo a sessão por 5 minutos para que as comissões possam se reunir está suspensa a sessão de hoje e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto